Aqui em São Paulo aconteceu a morte de uma menina de 19 anos num incêndio. E a polícia vai investigar. Uma menina tinha 19 anos e a Juliana. Todos da casa conseguiram se salvar, mas a Juliana não. A polícia quer saber, afinal de contas, o que aconteceu. Por que só a Juliana, que tem 19 anos, não conseguiu escapar desse incêndio? Veja comigo a reportagem e na sequência eu volto com o nosso Hamilton. O fogo arrasou com a casa e também dilacerou uma família inteira. Dos cinco moradores, quatro estavam lá dentro quando tudo começou. Era de madrugada. As chamas se espalharam rapidamente pela madeira do piso e do revestimento das paredes. O primeiro a perceber sinal de fumaça foi um menino de oito anos de idade, a criança da casa, que dormia sozinha na sala. Um cômodo que fica mais ao fundo. Imediatamente, o menino foi para a parte externa, correndo. Chamava pelo tio e pela avó. Conseguiu acordá-los e aí teve início a correria dentro de casa. De acordo com o corpo de bombeiros, a suspeita é de que o fogo tenha começado justamente na sala, local onde estava o garoto. O tio do garoto correu para socorrer a família. Tiago também é parente e vizinho. Ele acordou com o barulho. Estava em casa e escutei a gritaria. Na hora que eu saí da rua, eu vi a casa pegando fogo. Ele saiu imediatamente para ajudar no socorro. Viu o morador resgatar a mãe, uma senhora de 66 anos. O fogo se alastrou muito rápido e a gente quebrou a janela. Na hora que quebrou, a fumaça e o fogo veio para cima de mim, principalmente do Lucas, que foi o que tentou salvar a prima dele. Mas a última moradora que ficou na casa não conseguiu sair a tempo. Juliana Fernandes, de 19 anos, pediu socorro. Tiago e o tio da jovem tentaram retornar para dentro do imóvel. Como é que foi? Ele saiu da casa e voltou para buscar a avó? Primeiro ele tirou a mãe dele, junto com o irmão, o irmão da Juliana. E ele voltou para tentar pegar ela. No que voltou ele não conseguiu porque as chamas começaram a se alastrar. Estavam todos no mesmo cômodo? Sim. Ele acabou pegando a mãe porque ela estava caída? Ela estava caída no chão já da sala, já com fogo perto dela. E nisso ele tentou, ele puxou ela até a cozinha, onde não tinha ainda foco de incêndio. E pegou o caduque, foi o primeiro a sair de perto do ambiente onde estava pegando fogo. A Juliana morava com o irmão e com o pai em um outro endereço. Mas há aproximadamente dois anos, resolveu se mudar para cá, a casa da avó, onde também moravam o tio e um outro parente. Resolveu vir para cá para ter mais facilidade no dia a dia dela. Além disso, também tinha planos. Facilitaria a rotina da estudante no retorno às aulas presenciais. Ela cursava direito na universidade. O corpo da estudante foi retirado de dentro do quarto onde dormia. A família diz que a falta d'água na região comprometeu a tentativa de conter o fogo. Vocês não conseguiram entrar na casa? Não conseguimos entrar mais. O esforço para salvá-la? Foi tremendo. O Lucas mesmo ainda se queimou, com queimaduras de segundo grau no corpo, e machucou o pé, até com o rosto um pouco queimado também. Mas, infelizmente, foi uma fatalidade. Como é que ele ficou? Porque ele conseguiu salvar a mãe, salvar o pequeno. Ele está abalado, psicologicamente falando. Ele não é mãe dele, então nós todos estamos abalados. Eu estou tendo um pouco mais de tranquilidade, porque acho que alguém tem que ser forte nessa hora por conta da nossa perda. Os moradores foram atendidos em um hospital da região com ferimentos leves e queimaduras. A perícia coletou informações sobre o imóvel e descobriu que havia um telefone celular conectado a uma extensão na sala, o que pode ter provocado um curto circuito. A defesa civil esteve no local para avaliar o risco e a necessidade de interdição nas casas vizinhas. A polícia civil ouviu os envolvidos e vai aguardar a elaboração dos laudos que devem apontar a causa do incêndio. Aconselhor! O que é que são brincadeira do dolor? O que é que é necessário? O que é que é?